Olá pessoal, aqui é o Virgílio e na aula de hoje a gente vai continuar o processo que nós iniciamos na aula anterior e o objetivo dessa aula vai ser a criação das constraints que definem o melhor modo de movimentar o RIG do Lux. Na aula que vem a gente vai definir a interface para deixar com que a visualização desses controles seja mais intuitiva e permita a pessoa que for animar intuir ou deduzir quais são os controles corretos para cada parte do corpo do Lux. Na aula passada nós fizemos aqui a atribuição dos bones básicos que fazem a deformação da malha. Acontece que nós temos aqui muitos controles e é pouco prático a gente fazer a animação dessa forma porque a gente precisa ver como esse corpo funciona e é isso que a gente vai fazer nessa aula. Portanto eu vou entrar aqui no modo de anotação que é muito semelhante ao Resipência e nós podemos criar aqui e apagar camadas. Eu posso chamar essa camada aqui de qualquer coisa, por exemplo, e definir uma cor para ela que agora ao mantê-la visível eu consigo rascunhar pela minha tela e eu tenho aqui algumas coisas já definidas, por exemplo, eu preciso para fazer a movimentação do Lux de forma correta eu preciso que essa parte de baixo aqui se movimente para frente e para trás nessas direções. Assim como a parte de cima eu quero que faça a mesma coisa. Então essa região eu quero que faça isso, a parte de baixo de maneira equivalente e nós precisaremos ter alguns pivôs para essa rotação. Para que essa parte aqui funcione, nós precisaremos unir essa parte de cima com a parte de baixo ou seja, nós teremos aqui esse pivô ligado a esse e ligado a esse. Quando eu movimentar esse de baixo, a transformação deve reverberar aqui para cima. Vamos ver o que mais vai ser necessário. Bem, uma coisa que pode ser útil e que vai ser útil para a gente é o seguinte. Eu ativei aqui, vocês podem perceber que o meu Lux está aqui com as formas anguladas. Eu ativei a opção Simplify, que está aqui na primeira aba da janela de propriedades, é a aba de render. Aqui embaixo eu habilitei a propriedade Simplify. Vejam que quando eu habilito ou desabilito as formas do Lux ficam mais ou menos suavizadas. E a propriedade Simplify, ela controla o que eu vejo aqui na janela 3D e o que eu renderizo. Então, o que eu renderizo, eu vou manter inalterado e vou alterar apenas aqui a visualização. Eu coloquei o número máximo de subdivisões para zero. É por isso que a gente vê essa diferença aqui. Isso se dá porque no nível de subdivisões, ou seja, se eu selecionar essa malha e for lá nos modificadores, a gente vê que o Subdivision Surface está com um nível de subdivisão, que é suficiente aqui na janela para a gente ver essa suavidade. Na hora de renderizar, ele vai usar dois. Acontece que com dois níveis de subdivisão, percebam aqui que ao movimentar o meu Rig, o movimento fica todo cortado, porque o meu computador não é muito potente e não é capaz de executar isso aqui facilmente. Então, quando eu ligo a opção Simplify, ele desliga essa subdivisão temporariamente só para eu poder mexer aqui na tela e isso fica mais ágil. Isso aqui vai ser muito útil para a etapa de animação também. Então, eu aconselho que vocês façam isso caso o computador de vocês também sofra para mostrar essas subdivisões. Então, voltando aqui ao Rig, nós temos aqui alguns pivôs de transformação. E a parte de cima, a gente já viu que ela vai funcionar muito semelhante à parte de baixo. Então, vamos fazer a parte de baixo e depois a gente replica o pensamento ali para cima. Aqui para baixo, nós temos então uma cadeia. Eu vou desconsiderar aqui a base e o pescoço e a cabeça, porque são simples. Eu vou considerar apenas essas partes mais aqui complexas do corpo. Então, essa parte de baixo é composta por um bone que sai daqui, vem para cá, vem aqui e aqui fecha nesse retângulo. E no modo cinemática direta, que é o modo padrão de funcionamento dos bones, o pai ou a mãe movimenta os filhos. Então, se eu movimentar esse aqui, ele vai movimentar os seus filhos e assim por diante. A gente já viu na introdução que a cinemática inversa permite a gente fazer o contrário, usar o filho ou a filha para movimentar os pais. E a gente já viu também o atalho para a criação dessa constraint, que é uma restrição. Shift-I, eu crio uma constraint do tipo IK. Ou então, eu venho aqui na aba de constraint e crio a constraint da cinemática inversa. Vamos começar pelo jeito simples. Shift-I, eu posso escolher aqui com um alvo vazio, e eu não vou considerar isso agora, ou sem alvo. Quando eu faço isso, o bone fica rosinha e quando eu mexo ele, todos os seus pais ou mães vão junto. Uma maneira de controlar isso é vir aqui na cadeia e controlar o comprimento dessa cadeia. Eu vou fazer um teste e controlar apenas um, dois, três, quatro bones. Quando eu faço isso, agora ao movimentar, a gente vai ver que apenas a parte de baixo vai seguir as transformações. Só que isso aqui ainda não está legal. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou subdividir essa cadeia em duas. Eu quero que, como eu tenho uma peça interna aqui, eu quero fazer com que esse conjunto de três bones siga esse pivô. E esse pivô aqui fique sempre apontando para cá. Então, eu estou pensando aqui nesses parafusos. Então, essa cadeia aqui, que já está posicionada aqui, eu quero que aqui ela fique apontando para esse bone e esse bone é para cá. Logo, eu vou criar uma outra cadeia e cá aqui. Eu venho então para esse bone e, ao invés de pressionar Shift e I, eu vou agora aqui criar a Constraint Cinematic Inversa. Como ela não tem alvo, ela fica rosa. E eu quero deixar o comprimento dessa cadeia aqui igual a 3 e o comprimento dessa cadeia aqui igual a 1. Essa cadeia aqui vai controlar só esse bone mesmo. Porque agora, se eu mover esse aqui, a gente vai mover só uma peça e esse aqui, ele também aparentemente não vai funcionar corretamente, mas a gente já vai ver que vai dar certo. O que a gente vai precisar fazer agora é o seguinte. Uma cadeia e cá, o Blender até sugere a criação de um alvo, porque é importante que a gente defina esses alvos, que podem ser objetos vazios ou mesmo bones, por aquele motivo que eu já expliquei no vídeo anterior, que é a separação de funções. A gente vai então considerar uma cadeia de bones aqui para movimentar e outra cadeia de bones para controlar. Ou seja, uma cadeia pode ser uma cadeia de um bone apenas. Eu vou criar então esses alvos. O alvo dessa cadeia aqui, ele deve ficar localizado aqui nesse pivô. Então, eu vou entrar no Edit Mode, vou selecionar esse pivô e vou fazer uma extrusão aqui. Eu vou segurar Ctrl para ele vir reto. E eu acabei de criar um bone aqui, que olha só, ele fica ligado aqui a essas cadeias. Então, os alvos, eles são mais úteis quando eles não estão ligados às cadeias. Então, esse alvo que está ligado, eu vou pressionar no Edit Mode Alt P e vou remover a ligação dele. Quando eu volto para o Pose Mode, a gente pode ver que ele está soltinho. E agora sim, eu quero que esse bone seja o alvo dessa cadeia de três. Ou seja, esses três bones vão apontar para onde ele estiver sempre. Então, eu volto aqui nesse bone na Constraint. Na Constraint, eu vou selecionar o alvo, que vai ser o objeto Armature. E dentro do objeto Armature, eu vou selecionar o bone, que eu vou dar um nome para ele. Então, F2, eu vou colocar T de Target, é o de alvo. E base, ou baixo. Vou colocar T underline baixo, que é a cadeia de baixo. E agora, então, eu venho aqui e vou escolher o bone T baixo. Vejam que quando eu seleciono esse bone e movo ele, agora essa cadeia de três bones vai se comportar da seguinte forma. Ele vai se esticar e se mover para tentar alcançar esse bone. Então, se eu mover ele lá para longe, você vai ver que ela vai ficar toda retinha, mas sempre apontando para ele. Se eu não S, que ele vai voltar para a posição. Então, esse alvo vai controlar esses três bones aqui. Como esse bone é filho desse aqui, então ele vai seguir junto. Acontece que eu preciso que ele fique sempre também apontando para cá, para esse parafuso. Logo, eu vou criar um outro alvo aqui. Então, eu vou entrar no Edit Mode, vou selecionar esse pivô aqui. E vou fazer E, uma extrusão aqui para cima. E eu vou renomear isso aqui para T underline base. Esse aqui é o baixo dessa cadeia de baixo. Esse aqui é a base, porque ele está aqui ligado no bone da base. E eu vou fazer agora com que o alvo dessa cadeia seja sempre apontando para cá. Eu tenho a cadeia de um bone apenas. O alvo é a Armature. E eu vou selecionar o T base. Porque agora, esse aqui vai controlar essa cadeia de três. E esse aqui vai controlar essa cadeia de um aqui. Se eu fizer Alt P e só pedir para desconectar o bone, esse bone aqui, ele continua sendo filho da base. E não tem problema ele ser filho da base. Porque, como eu já falei para vocês, é importante que o alvo não seja filho da cadeia que está sendo movimentada. Esse aqui não é alvo de nenhuma cadeia sendo movimentada, porque ele é filho desse bone aqui. Então, essa cadeia de três não afeta esse bone, nem essa aqui afeta. Esse aqui, se eu movimentá-lo, vocês vão perceber que... Então, esse bone de baixo vai sempre apontar para ele. Então, eu vou deixar, vou mantê-lo aqui. E a gente vai ver agora que, ao movimentar esse, a gente tem essa parte de baixo quase funcionando do jeito que a gente precisa. O problema é que esse alvo aqui, ele está muito livre. A gente precisa aplicar uma restrição nele também. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer... com que o raio de ação desse bone seja o mesmo... do raio definido por essa cadeia. de modo que a circunferência de rotação... imagine que isso aqui é um círculo e não um ovo, tá? Mas, então, esse bone aqui, ele deve girar apenas nessa circunferência determinada pelo raio aqui que se dá entre esses dois pivôs. Será que a gente tem uma construente para isso? Vamos lá. Aqui, vamos acrescentar uma construente para esse bone. E nós temos aqui, olha, essa construente chamada limitar a distância, limit distance, que é bem o que a gente precisa. A gente quer limitar a distância desse bone em relação a esse aqui. Ele vai servir para dois alvos. Ele vai servir para alvo dessa cadeia, mas também vai ser útil, uma vez que a base dele está aqui nesse pivô, para definir o raio da circunferência que esse bone aqui pode ficar. Então, lá em limit distance, a gente vai definir o alvo armature, e o bone vai ser o T base. E agora, olha só, está quase bom. Se eu pressionar G para mover, a gente vai perceber que essa parte de baixo está quase funcionando legal. Acontece que eu estou puxando para fora. Se eu puxar para dentro, a gente vai ver que ele vai atravessar. Então, isso se dá porque as configurações padrão dessa constraint fazem com que seja permitido que esse bone fique dentro do raio. As configurações permitem que fique ou dentro, ou fora do raio, ou então exatamente no raio, nem dentro, nem fora. Exatamente na superfície delimitada pela circunferência. Então, se eu defino aqui on surface, agora deu certo. Se eu pressionar G para mover, se eu mover para dentro, para fora, ele não vai sair dessa circunferência determinada por aquele bone. Então, isso aqui já está muito legal, já está quase o que a gente precisa. Agora, o que a gente vai fazer é replicar essa mesma lógica aqui para cima. Aqui, nós temos, já está mais simples, porque nós temos apenas uma cadeia de três, igual a essa aqui. Nós vamos criar, então, alguns alvos. Essa cadeia aqui de dois vai funcionar como se fosse essa de três, e essa aqui vai funcionar igual a essa aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar os alvos. Então, eu vou criar um alvo aqui nesse pivô, um alvo aqui nesse. Então, eu entro no edit mode, seleciono aqui, seleciono E para fazer uma extrusão aqui, e outra extrusão aqui. Eu vou selecionar esses dois bones, e em vez de mantê-los filhos, vou pressionar Alt P, e vou limpar a relação de parentesco. Eles são agora independentes. Agora, eu vou selecionar esse aqui, vou renomeá-lo com... Seleciono F2 e chamo ele de T, cima. Esse aqui, T de target, meio. Esse aqui é o target, baixo. Então, a gente verifica o nome aqui. T, baixo. T, meio. T, cima. Agora, então, vamos criar algumas constraints. Eu vou criar uma constraint do tipo IK aqui. Então, Shift I, sem alvo, porque o alvo, eu não quero que seja um objeto vazio. Eu quero que seja a armature para o bone T, cima. Então, se eu movimento esse aqui, olha só, ele está dançando. Por quê? Faltou a gente definir o comprimento dessa cadeia. Ele está indo até a base. Isso a gente vê aqui nesse pontilhado amarelo. Eu quero que ele controle apenas esses dois bones. Então, um, dois bones. Agora, eu movimento esse alvo, e a parte de cima está funcionando mais ou menos. Vou criar uma outra constraint do tipo IK aqui. Shift I, é a mesma coisa. Shift I, sem alvo. Para eu poder selecionar o alvo T, meio. Agora, essa constraint aqui vai apontar para esse alvo aqui. Novamente, sempre o problema, eu vou colocar aqui o comprimento dela, que é um bone apenas. Se eu movo esse bone, olha só, ele vai ficar apontando para lá. Aqui está quase legal. Nós já temos aqui uma cadeia aqui em cima, que ela controla essa parte. Nós temos essa parte de cá. E talvez, agora, se a gente segurar esses três aqui, a gente consegue mover o corpo do luxo. Quase funciona do jeito que a gente quer. Se eu movimentar isso aqui, olha só, está quase funcionando corretamente. Eu preciso fazer algumas coisas. Por exemplo, eu preciso agora, também garantir que esse bone aqui não fuja do raio de ação dele. Então, eu quero que o raio de ação dele seja limitado a esse aqui de baixo. De modo que, quando eu mexer esse aqui de baixo, esse aqui vai vir junto. Ou seja, eu quero que a distância entre esse alvo aqui e esse alvo seja sempre a mesma. Logo, quando eu mexer esse aqui, esse aqui vai ser o centro dessa circunferência aqui. Esse aqui vai também se manter na superfície. Vamos lá? Então, eu vou criar aqui um limit distance. O alvo vai ser a armature e o bone vai ser esse aqui, que vai ser o T baixo. Então, aqui, eu pesquiso pelo T baixo. E agora, quando eu movimentar esse bone aqui, aquele de baixo vai junto. Começando a ficar legal. Esse aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Esse aqui vai ser o centro da circunferência para esse aqui. Então, limit distance aqui para o bone T meio. Então, quando eu mexo esse aqui agora, garantindo que ele está on surface, os dois, on surface. Então, quando eu mexo esse bone aqui, ele vai se movimentar apenas aqui ao redor daquilo lá de baixo. E ele vai trazer esse aqui por consequência. Porque esse aqui também vai precisar se mover dessa forma. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente percebeu que eu consigo mover a parte de cima, consigo mover a parte de baixo, mas essa junção aqui, ela está escapando. A gente pode corrigir isso aqui ao mudar essa IK aqui. Vamos colocar essa IK para um bone apenas e subdividir essa aqui. Vou criar uma outra cadeia IK aqui sem alvo. E para que aponte aqui para o T underline meio. Como eu não tinha essa cadeia aqui antes, a gente usou uma cadeia de 3. Mas olha só, eu vou usar uma cadeia de 2, apontando para cá agora. E uma cadeia aqui embaixo. E olha só, já está ficando legal. Agora, vamos ver, esse bone aqui é filho desse. Se eu movimentar esse aqui, peraí, esse aqui eu coloquei só um, desculpe, são dois bones. Ele vai controlar esses dois. Agora, então, quando eu movimento esse aqui, a cadeia de baixo vai junto, corretamente. E a de cima se movimenta. Acontece que quando a gente criou esses bones, isso aqui a gente já vai perceber um problema. A parte de cima vai se despregar daqui. E isso ocorre porque esse bone aqui, ele é filho desse bone aqui. É isso que essa linha pontilhada faz. Ela indica que esse bone aqui é filho desse aqui. Meu relacionamento é a base com a ponta. E o bone que controla essa peça aqui, não é esse aqui, é esse aqui. Então, a gente precisa mudar quem é o pai ou a mãe. Então, esse aqui vai ser filho daqui. Logo, eu vou entrar no Edit Mode, vou selecionar esse bone. E vou selecionar esse aqui, e vou pressionar Ctrl P. E vou manter a distância atual. Aí a gente vê que o pontilhado muda. E vamos ver agora, se eu pressionar G para mover aqui. Olha só, o negócio já começa a funcionar melhor. E, então, a gente já tem o movimento aqui em cima. Movimento a parte do meio dele. E movimento a base. Ele já está funcionando bem legal. Nós temos, então, três pontos de transformação. Se eu pegar esse aqui, eu consigo abaixar e levantar o luxo. Esse aqui eu controlo só a parte de cima, independentemente. E esse aqui, eu controlo a rotação da base como um todo. Já está quase pronta essa primeira parte. Agora, o que eu preciso fazer, eu posso criar um único controle para controlar esses três. Então, se eu entrar no Edit Mode, colocar o meu cursor 3D aqui, Shift S, cursor para seleção, por exemplo. E criar, via Shift A, um novo bone. Ele vai ficar enorme. Pressionar G e Z para trazer aqui para baixo. Eu posso criar aqui esse controle, esse bone, que eu vou chamar de corpo. Apenas corpo. Ele não tem um prefixo, porque esse bone aqui vai ser um bone de movimentação. Então, esse bone aqui, ele é um bone target. Não é um bone que o animador ou a animadora vai lidar. Essa pessoa vai lidar com esse bone que não tem nenhum prefixo. Então, se essa pessoa olhar lá, corpo, ela já vai entender que esse bone aqui vai ser para controlar o corpo do Luxo. E para que ele controle, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar no Edit Mode e só fazer com que esses três alvos sejam filhos dele. Então, seleciono os três. Por último, seleciono o que vai ser o controlador. Pressiono Ctrl P e peço para manter a distância. Porque agora, se eu volto para o Pose Mode, eu posso selecionar só esse bone e eu movimento ele. E ele sozinho vai ser responsável por movimentar o corpo inteiro. E se eu pressionar S, por exemplo, ele também me dá uma transformação. Se eu pressionar R, ele vai girar. Assim como G também vai permitir essa transformação. Agora, eu posso fazer outras coisas. Como, por exemplo, tentar ver onde que o Rig quebra. Onde que ele não me oferece uma transformação legal. Por exemplo, muito para baixo aqui, não fica legal. Então, G e Z, a gente vai trazendo aqui para baixo até o momento em que, olha só, ficou ruim. Então, eu vou, agora, para que isso não aconteça todas as vezes, eu vou criar algumas restrições para esse bone. Então, lá nas Constraints, a gente tem, em vez do Limit Distance, vamos colocar um Limit Location. Ou seja, vamos limitar até onde ele vai. A gente pode definir mínimo e máximo no X, Y e Z. Então, olha só, se eu mover aqui para cima, G e Z, a gente vê que, na verdade, percebam aqui. G e Z, eu estou movimentando o eixo Y dele aqui para baixo é negativo, no eixo Y, para cima vai ser positivo, no eixo Y local. Porque, embora isso aqui seja o Z global, a gente já viu que há coordenadas diferentes. A gente pode ver, inclusive, aqui, nas propriedades do Object Data, ligar aqui os eixos de visualização. Esse bone aqui, então, nós temos aqui o eixo Y aqui em cima, o eixo Z para cá e o eixo X para cá. Então, eu quero limitar, por exemplo, o eixo Z em zero. Eu não quero que ele vá nem para um lado nem para o outro. Então, o eixo Z, máximo e mínimo, é zero. Só que, em vez de coordenadas locais, eu quero colocar lá locais. Para a gente respeitar esses eixos aqui. Então, coordenadas locais. Então, se eu tentar mexer para cá, olha só, ele não vai. Pressione o G e movo, ele não vai para o lado, para o outro. Agora, aqui no eixo Y, eu vou definir um mínimo. Talvez aqui 10 centímetros para baixo, não sei, vai ser muito. Olha só, e aqui, a gente vê lá em cima, vejam aqui, quando eu mover, que eu estou mexendo ele bem pouquinho. É 0,0... Vamos lá. Onde que ele vai quebrar? Olha, ele vai quebrar no 30, 0,30. Eu vou colocar até 0,25, o máximo que ele pode descer, então. Então, venho aqui, 0,25. Quando eu movo agora ele para baixo, olha só, ele vai chegar até um ponto e parar ali, não vai descer mais do que aquilo. E eu posso fazer a mesma coisa para cima. Vou colocar o máximo aqui também, G e Z. Vamos ver, vamos ver, talvez o máximo seja aqui, não mais do que isso, 0,35. Então, 0,35 é o que ele vai para cima. Opa, faltou um zero aqui. Ele vai no máximo para cá e no mínimo para cá. Vamos colocar para frente, a gente pode ver aqui. Vamos ver, talvez 0,1. Positivo e aqui, quase nada, né? Então, aqui, vamos colocar 0,012 e aqui 0,1. Então, 0,012 e aqui 0,1. Ele vem bastante para cá e chega só até aqui. Então, esse controle, ele não vai mais quebrar o luxo. A gente pode fazer a mesma coisa, tá? E isso aqui eu vou deixar para vocês no Limit Rotation, que é a mesma coisa, só que para rotação. A gente pode fazer isso para escala também, tá? Eu deixo isso aqui para vocês experimentarem. Por exemplo, a rotação dele aqui vai chegar no momento em que ele vai quebrar também. Então, eu não quero que ele gire, por exemplo, mais do que isso aqui atrás. Então, inclusive, eu vou mudar isso aqui. A gente vai ver depois em detalhes. Nós temos aqui rotações do tipo quaternion, que são rotações precisas, mas pouco intuitivas. Vamos mudar para uma mais intuitiva, a XYZ Euler, que eu vou explicar isso em uma aula posterior, tá? Mas isso aqui vai permitir que a gente veja mais facilmente os graus de rotação aqui. Então, eu quero que ele gire no máximo 30 graus para trás e, vamos ver, talvez 30 para um lado e para o outro. Então, Limit Rotation, eu quero que ele gire apenas na local space. Eu não quero nem X nem Y, ou seja, eu não quero que ele gire nem aqui, nem no eixo longitudinal dele. Eu quero que ele gire apenas para frente e para trás. Então, eu vou colocar menos 30 graus e mais 30 graus para cá. Agora, então, ao girar, ele também vai manter essas restrições. Esse controle, então, ele já está funcionando. Nós temos aqui como controlar o corpo do Lux sem quebrar. Uma vez que nós já fizemos isso, a gente pode agora fazer o seguinte. Vamos, aqui, na aba Object Data, ver essas propriedades. Os RIGs, eles possuem camadas e essa camada contém todos os bônus. Eu vou, então, selecionar aqui os alvos, os bônus de deformação, menos esse aqui. Esse aqui eu não vou selecionar, não. Eu quero selecionar só esses que a gente já encerrou o trabalho. Seleciono todos esses aqui e agora eu vou pressionar M para mover entre camadas. Então, M e vou mover para uma camada aqui. Ela está apenas invisível. Se eu pressionar Shift e clicar aqui, a gente vê esses bônus novamente. Então, uma maneira de organizar é mover os bônus que não serão utilizados aqui para uma camada invisível, porque agora eu consigo apenas lidar com o bônus que a gente precisa. Pressionar Alt-G, Alt-R, Alt-S, porque a gente vai também definir daqui a pouco os controles aqui das molas, tá? Vamos fazer isso aqui por último. Agora, eu quero criar apenas os pivôs para rotação, porque a gente tem um problema que se eu quiser girar esse bônus aqui, eu posso até girar esse aqui no eixo Y ou no Z local, né? Que daí o luxo vai girar junto. Acontece que se eu quiser que ele fique sobre a parte de trás ou a parte da frente, a gente vai ter um problema, porque o pivô de rotação, ele está estranho. Eu preciso de um pivô de rotação aqui atrás e um aqui na frente. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou entrar no Edit Mode. Olha só, esse aqui está diferente, eu já mexo nisso. Mas eu vou entrar no Edit Mode e eu vou criar novos bônus. Eu vou apenas duplicar esse aqui para ficar mais fácil. Vou pressionar Shift-D e vou movê-los aqui no eixo X. Então, vou mover esse aqui para trás, vou posicioná-lo aqui onde eu quero que fique esse pivô. e vou fazer a mesma coisa, Shift-D, trazendo aqui para frente, para ele ficar aqui. Agora, nós teremos dois pivôs de rotação. Então, esse aqui eu quero chamar de gira frente e esse aqui gira trás. e nós faremos o seguinte, eu quero que esse bônus aqui seja filho desse aqui. Então, seleciono ele, Shift, e esse aqui, Ctrl-P, mantenho a distância. Porque agora, se eu girar esse bônus aqui, olha só, ele vai girar a base a partir desse pivô. E eu vou fazer uma outra relação. Eu quero que esse aqui agora seja filho desse. Porque a gente vai ter duas relações diferentes. Esse aqui vai ser filho desse e neto desse. Então, se eu girar esse para cá, eu giro esses dois para frente. Se eu girar esse aqui para trás, eu giro a base para trás. E a gente vai ver com que a base, então, a gente faz com que a base gire corretamente para frente e para trás. Acontece, a gente já viu o rig quebrando aqui, ó. A gente precisa que esse bônus também siga a base. Então, vamos lá, venho aqui, seleciono ele, a base, Ctrl-P, e mantenho a distância. Agora, olha só que legal, eu tenho isso aqui funcionando corretamente. Eu consigo girar ele para trás, girar ele para frente, e eu vou criar umas constraints aqui, ó, para limitar a rotação deles, porque eu não quero extrapolar demais essa rotação. Isso aqui vai caber a vocês também definirem o que vocês precisam. Eu vou definir um limit rotation aqui no eixo Z dele, local. Eu quero que ele gire apenas no eixo Z, então, vou colocar as coordenadas locais. Eu não quero que ele gire nada no eixo X e nada no eixo Y. Quero que ele gire apenas no eixo Z. E no eixo Z, eu quero que o mínimo seja zero e o máximo, talvez, 90 graus. De modo que ele vai até 90 graus e volta o mínimo. Aqui é a mesma coisa, eu vou girar para cá. Vou criar uma constraint do tipo limitar a rotação. Mesma coisa, Y e X é nada. X e Y é nada na posição, nas rotações locais. E o Z, eu quero que o mínimo seja zero e o máximo seja, talvez, menos 90. Opa, desculpe, mínimo, né, ao contrário, menos 90 e o máximo seja zero. Desculpe. Que agora aqui, ele vem para cá e para cá. Então, o mínimo é menos 90 e o máximo é o zero, onde ele já está mesmo. E para esse aqui, eu quero que ele gire apenas no eixo Y. Logo, eu vou criar uma outra constraint do tipo limitar a rotação. Então, eu quero que X e Z sejam iguais a nada no espaço local e eu só vou liberar o Y. O Y, ele vai girar totalmente. Então, se eu vier aqui em cima e quiser girar aqui, ele gira o luxo dessa forma. Só que eu não quero que esse bone seja visível, porque ele está aqui dentro da malha, né, e ele é um bone que faz deformação. Então, eu também vou movê-lo para uma outra camada. Só que antes, eu vou criar um bone que vai controlar tudo. Que ele é normalmente chamado de bone raiz ou root. Então, aqui no Edit Mode, eu vou criar um outro bone. Então, eu vou colocar o meu pivô de rotação aqui mesmo. Então, Shift S, cursor para seleção. Shift A, e eu já criei um bone enorme aqui, que eu vou chamá-lo de root. Que é a raiz. Eu vou trazê-lo aqui para baixo. É só essa ponta aqui. Deixá-lo visível, maiorzinho aqui. Porque agora, esse aqui de dentro, que eu acabei de selecionar, eu vou movê-lo lá para aquela camada. E, desculpe, antes disso, vou torná-lo visível novamente. Eu quero que ele seja filho, esses dois aqui, na verdade, sejam filhos do bone raiz. Eu posso selecionar só esse aqui. Já que ele é o pai desse aqui, que é pai desse aqui. Esse aqui, por enquanto, é o pai de todos. Eu quero que ele seja filho desse aqui. Então, mantém a distância. E agora, sim, nós temos esse bone aqui, que ele controla todo mundo. Esse aqui controla a rotação. E esse aqui, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu mexo o luxo inteiro. Então, ele vai ser útil para a gente fazer com que ele pule. Esse aqui para girar. Esse aqui para fazer ele criar um impulso. E, esses dois aqui, talvez a gente possa até utilizá-los mesmo. Apesar deles serem de deformação, a gente não precisa modificar muita coisa. Eu posso, talvez, colocar um limit rotation aqui, mas acho que não vai ser o caso. E agora, então, gente, nós temos o corpo do luxo funcionando. A última coisa que falta é a gente fazer o rig das molas. Então, colocando isso aqui visível novamente. Vou selecionar tudo, pressionar Alt-G, Alt-R, Alt-S. Isso aqui também eu vou olhar a limitar a posição aqui. Eu vou desabilitar isso aqui por enquanto. Certo. E, ao desabilitar isso aqui, ele volta até um pouquinho para trás. E vai permitir com que a gente defina aqui os controles para controlar as molas. As molas serão controladas automaticamente. E a gente pode perceber que, ao movimentar esse bone aqui, ele mexe essas molas e esse aqui mexe essas aqui. Então, inclusive, para facilitar a nossa visualização, vamos lá nas propriedades. Em vez de olhar como octaedro, vamos colocar como stick. Olha só, ele vai ficar mais fácil da gente ver as coisas aqui. E agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero que esse bone aqui se estique automaticamente, se estique e comprima automaticamente, a partir do movimento do luxo. Então, o que nós temos? Vou voltar para o modo octaedro só para a gente ver. Esse bone é filho desse aqui. Logo, quando eu movimento esse bone aqui, eu mexo a base. Então, uma coisa está certa. Inclusive, eu quero fazer com que esse bone seja filho desse aqui. Contro-P, manter a distância. É isso mesmo, já está assim. Então, ele vai sempre ficar com a base nesse pivô. A posição dele é controlada por essa linha aqui. E a ponta, a gente precisa que a ponta fique alinhada sempre aqui no centro desse aqui. Logo, vamos selecionar esse bone. Pressionar Shift S e cursor para seleção. Então, o cursor 3D vai ficar no meio desse bone. E eu vou pressionar Shift A para criar um alvo, um outro target aqui. G e Z. Quero que ele fique bem pequenininho, ele não precisa ser grande. A única coisa que eu preciso é que esse bone aqui seja filho desse aqui. Por quê? Quando ele se mexer, ele vai junto. Ele vai ficar sempre no meio dele. Então, esse vai ser filho desse. Então, seleciono filho. Depois, a mãe. Control-P. Keep Offset. Então, ele vai manter essa distância. E agora, é a parte legal. Para esse bone, nós vamos criar uma constraint que ele vai seguir esse aqui sempre. Só que eu não vou criar um IK. Porque o IK, ele não se estica. A gente já viu que ele vai apontar para um bone, mas ele não vai se esticar. A gente tem uma constraint melhor para isso. Essa constraint, ela é a Stretch To. Ou seja, se estique até. Eu quero que ele se estique até o bone, que eu ainda não dei nome para ele. Então, F2. Eu quero que ele seja TA, T de target, molas, cima. Então, eu quero que o alvo dele seja T, underline, molas, cima. E agora, ele vai sempre apontar e esticar para lá. Olha só. Se a gente apertar demais, ou esticar demais, ele vai ficar estranho. Mas, a gente vai modificar o comportamento dessa mola daqui a pouquinho. O importante é que esse bone, ele faça esse movimento aqui. Então, agora, quando eu venho aqui e movimento aqui, a gente vai perceber que a mola vai se comprimir e vai se esticar. Vejam lá. Se eu movo para cá, a mola se estica. Se eu movo para cá, a mola se comprime por conta dessa constraint, que é o Stretch To. Então, Alt G para voltar esse aqui para a posição original. E eu vou fazer a mesma coisa com esse bone aqui. Então, nós já até temos um target aqui. A gente nem precisa criar um novo. A gente pode aproveitar esse aqui. Então, ao selecionar esse bone, eu vou criar uma constraint chamada Stretch To. Eu quero que ela se estique sempre para apontar para esse bone aqui. Então, esse bone aqui se chama T baixo. Então, vamos lá. T baixo. E agora, tudo vai dar certo. Ele vai comprimir e se esticar também para lá. Ele não se compreende e se estica tanto, mas ele já vai funcionar. Pois bem. Nosso rig está praticamente pronto. A única coisa que não está muito legal é essa parte aqui. Aqui. A gente fez uma atribuição de pesos. A gente não fez uma atribuição de pesos, na verdade. A gente selecionou a malha, selecionou o bone e fez Ctrl P, fez com que a malha fosse filha do bone diretamente. Acontece que isso é legal para essas peças que não se deformam. Essas peças que vão se manter estáticas. Para isso, para esse caso, vale a gente fazer essa ligação direta com o bone. Entretanto, para peças maleáveis, como é o caso aqui da mola, é útil a gente fazer uma atribuição de pesos. A gente faz essa vinculação não para o objeto inteiro, mas para os seus vértices. Então, a gente vai atribuir a cada vértice um peso de relação com esse bone. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, eu quero agora tirar aquela relação que nós havíamos criado. Então, criamos o Ctrl P, vou usar o Alt P para aquelas molas de cima e o idem aqui para essas molas de baixo. Limpar e manter a transformação, porque agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero selecionar ela novamente, selecionar o bone, pressionar Ctrl P. Em vez de fazer uma relação de objeto, eu quero criar aqui uma deformação de armature ou de armação. A gente vai ver mais adiante que é possível criar grupos, pedir para o Blender deduzir os pesos de modo automático, a partir do Envelope, que é uma outra propriedade que os bones possuem. Essa última opção é muito boa para personagens orgânicos, mas vamos criar apenas a deformação. Que quando a gente olhar aqui, nós teremos aqui, ao selecionar a malha, nos deformadores, além do Solidify, agora a gente vai ter uma deformação do tipo armature. E essa deformação, ela funciona da seguinte forma. A gente vai atribuir aos vértices o mesmo nome do bone. E eu escolhi a gente fazer essa atribuição justamente porque a gente tem muitos bones aqui e a gente só precisa do bone da mola. Ele se chama molas cima. Então, para esse objeto aqui, para as molas, eu vou criar um grupo de vértices chamado molas cima. Mas só que o nome tem que ser igualzinho. Então, eu venho aqui, eu pressiono F2 e vou copiar isso aqui. Então, F2 e vou pressionar Ctrl C porque é D underline molas cima. Então, aqui eu vou chamar esse grupo de D underline molas cima. E agora eu vou atribuir os vértices para se fazer os pesos. Para as molas, então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que... Eu vou, inclusive, agora voltar a visualização lá para Stick para ficar mais fácil a gente ver. Eu vou olhar aqui pelo eixo Y. E aqui, então, nas molas, eu quero que apenas a parte que não está dando a volta na haste se tem a distorção. Então, eu vou selecionar o modo de seleção de vértices. Eu vou pressionar Z para olhar em modo aramado. Eu vou deselecionar tudo, pressionando A duas vezes. Eu vou pressionar B para selecionar o Box Select. E vou pintar a minha seleção aqui. Eu quero selecionar as molas, apenas os vértices, até chegar aqui a parte que ele começa a dar a volta. Então, ao selecionar esses vértices, eu vou ligar esses vértices ao grupo. Então, já que eu criei o nome aqui, eu vou clicar em Assign. Ou seja, eu estou atribuindo esses vértices a esse grupo chamado D underline molas cima. Este grupo aqui, esses outros vértices aqui, que eu posso, se eu quiser, por exemplo, selecionar tudo e mostrar só o que não faz parte do grupo, eu venho aqui em Deselect. Eu deseleciono o que era a parte das molas. Então, esse restante aqui, eu quero atribuir a outros bônus. Eu quero atribuir essa parte de cá a esse target que a gente criou. E esse aqui, eu posso atribuir, talvez, a própria, a esse bônus de baixo aqui. Que é o que controla essa peça. Ou mesmo esse aqui, tá? Tanto faz. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse bônus, qual é o nome dele. T, D, peça meio. Vou fazer um CTRL C aqui. Eu vou criar um outro grupo chamado D peça meio. E vou no Edit Mode. Eu vou deselecionar essa parte aqui. Eu quero atribuir isso aqui a esse grupo. Clico em Assign. E agora, o nome desse target aqui, T mola cima. CTRL C nesse nome. Eu vou criar um novo grupo com o mesmo nome. E o nome tem que ser igualzinho, senão não funciona. Tá? Então, agora, eu vou deselecionar essa parte. E essa parte, eu quero que esses vértices sejam filhos desse bônus. Então, aqui no T mola cima, eu clico em Assign. Agora, vamos ver como é que funciona? Se eu olhar para o modo sólido novamente e movimentar, a gente vai ver que a mola vai se comprimir, vai se esticar. Só que os vértices vão continuar ali, abraçando corretamente, sem se esticar. Porque agora, a gente atribuiu os pesos desses vértices. Se a gente vier aqui, selecionar essa malha e escolher o modo Weight Painting, ou seja, pintura de pesos, a gente está se referindo a isso aqui. Olha só. Tudo que é vermelho tem 100% de influência. Azul é 0% de influência. E a gente vê aqui, ó, um D mola acima. Então, a parte vermelha, ela contém o peso desses vértices. Peça meio aqui e mola acima aqui. O T mola acima ali. Basta a gente fazer a mesma coisa agora na parte de baixo. Tá? E eu não vou gravar isso aqui porque é a mesmíssima coisa. Tá? O mesmo fluxo de trabalho que nós fizemos aqui em cima, a gente vai fazer aqui embaixo. Que é selecionar esse grupo. Inclusive, eu preciso definir a posição original primeiro, para que ele não fique esticado demais, nem de menos. Beleza? Alt G, Alt R e Alt S. Alt G reposiciona. Alt R redefine a rotação. E Alt S redefine a escala. Agora, então, eu vou só Alt P e manter a transformação. E fazer, atribuir novamente, só que a armature. Que eu vou criar agora um grupo para as molas, que vão seguir o grupo da mola. Outro grupo apenas para esse, essa haste e aqui. E por fim, quando eu concluir, nós teremos o funcionamento das constraints, todas corretamente aplicadas. E na aula que vem, a gente vai fazer a definição de interface. Porque daí nós teremos apenas alguns bones. Nós teremos aqui o root. Esse aqui também vai lá para o cantinho. E nós teremos aqui um bone para o pescoço, um para a cabeça, um para o corpo. Um para a rotação. Eu quero que ele não sirva para ser movido. Então, eu vou, inclusive, criar uma outra constraint aqui. Limit Location. E ligar tudo. Aqui no Local Space. Mesma coisa para cá. Limit Location. Local Space. E marco todas essas opções. Porque esse aqui não vai ser movido. A única função disso aqui vai ser girar. E esse aqui vai ser movido. Tá certo, pessoal? Então, obrigado. Eu sei que esse vídeo é um pouco mais denso. Então, caso haja dúvidas, por favor, me inscrevam lá no fórum. Que eu posso, né? Vou fazer de tudo para tirar essas dúvidas. E a gente se vê na próxima aula. Tá certo? Obrigado. E até lá. Tchau.